Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um arrume-se comigo para o casamento É isso mesmo, eu tô com essa cara assim de sono, minha gente, porque são 6 horas da manhã O casamento é pela manhã, certo? Mas eu vou fazer aqui a minha maquiagem com vocês O cabelo já tá pronto, eu dormi com ele na touca Arrumei ele ontem, dormi com ele na touca, só falta fazer o penteado Se eu fizer, eu vou ver isso também com vocês, tá bom? Se inscrevam aqui no canal, certo? Deixem o seu like e compartilhem com os amigos Bom, a maquiagem que eu vou fazer não vai ser nenhuma assim tão, podemos dizer, caprichada, né? Mas esse é o que eu sei fazer E como é uma maquiagem para o dia, não precisa de tanta coisa Então eu vou passar primeiro esse serum aqui Tá? Ele é anti-oleosidade Da Max Love Tá? Minha pele já está lavada Já está lavada, tonificada E agora eu só passo Esse serum Sem esfragar muito na pele também, tá? Ontem eu tentei colar o rímel Porém, eu não consegui Então eu não sei se eu vou estar colocando o rímel ou não Colocando o cílio A primeira parte que eu vou estar fazendo aqui do rosto, tá? Depois de aplicar tudo aqui São os olhos Porque como eu não tenho tanta prática Se eu borrar, derrubar alguma coisa Eu consigo limpar Então, bora lá Eu vou usar esse corretivo aqui Pra aplicar em toda a área da pálpebra móvel Gente, o casamento, né? A gente tá em pandemia Porém, o casamento vai ser para poucas pessoas E essa é uma cerimônia Não vai ter festa Todo mundo de máscara Ou seja, eu tenho que dar uma caprichada mais no olho, né? E é isso Vamos afexar Esse olho aqui tá lacrimejando Os meus olhos são muito sensíveis Por isso, eu acho que eu não vou colocar mesmo o... Os cílios postiços Mas bora lá A paleta que eu vou estar usando, tá? Pra aplicar a minha sombra É essa aqui que eu já mostrei a vocês também em vídeo Tá? Tem vídeo no canal E eu vou usar cores neutras, tá? Como o casamento aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pegar o primeiro pincel E vai pegar um tom claro E misturar tudo Essa é a minha make, tá ficando certo Essa aqui é a base do olho Mas o que a gente vai fazer agora? A gente não vai terminar o olho A gente vai pra pele Eu vou usar essa base aqui da Mary Kay Eu vou aplicar assim diretamente nela E depois eu só espalho Eu uso essa esponjinha aqui Em gota Já tá bem sujinha Porque esses dias eu usei bastante maquiagem Ela parece que tá assim no tom errado Mas ela dá certo, tá? Vamos tentar cobrir aqui Pescoço A gente não pode esquecer do pescoço E no olho Esse é o detalhe Tem que passar aqui bem rente também A gente fica esquisito Tá? Mas dá certo, eu garanto Tem que espalhar bem Tem que espalhar bem Tem que deixar aqui bem Tem que dar certo, eu vou citar o chão Pra que atingi o chão E depois eu vou citar o chão E depois eu vou citar o chão E depois eu vou citar a chão E depois eu vou citar o chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não uso iluminador, tá, minha gente? Eu não gosto muito. Aqui eu dou uma diminuída na testa, né? O pescoço a gente passa aqui pra dar uma definida, pelo menos nas fotos já pra enganar. Você vê que meu rosto já deu uma finada. Mais um pincel do contorno. A gente traz aqui o blush rosinha. Eu gosto muito de passar aqui no nariz. E agora a gente vai para os olhos e a sobrancelha e acabou. Batom só se precisa mesmo. A gente vai dar uma... Eu vou usar esse aqui também da Maybelline. Eu vou passar aqui no espelho, peraí. Podem ver que o rímel já dá outra visão, né? Já dá outro olhar. Eu vou usar essa paletinha aqui que tá bem velhinha já, com esse pincel também pra sobrancelha, tá? Passar o gel. Corrigir. Vou passar no espelho e vou passar a sobrancelha também arrumada. Finalizar esse pique, né? Eu vou passar aqui só um batomzinho pra não ficar tão estranho. Esse é da Nivea de Moran. Minha make pro casamento, tá? Só vou colocar aqui meus acessórios agora, vestido. Vou usar um multiforme. E eu deixo aqui um mini vídeo pra vocês, tá? Do meu look completo. Então, pessoal, esse é o resultado final, tá? Eu vou estar usando esse vestido aqui multiforme. Nesse modelinho mesmo, amarrado aqui na frente, ó. Meio abertinho, tá? Coloquei um bojo. Porque ele vem sem bojo. Eu coloquei um bojo de biquíni, tá? Colazinho, brinco. E esse é o resultado da minha maquiagem. Cabelo eu vou deixar solto mesmo, que é o estilo que eu mais gosto. Talvez eu faça alguma coisa, mas eu não sei. Tô pensando ainda. E olhem só como essa maquiagem ficou... Ótima. Não passei batom, né? Porque, como vocês sabem, a gente tá na pandemia e a gente vai estar usando máscara. Então, eu foquei mesmo nos olhos, que é o que vai estar aparecendo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Me sigam aqui no canal. Me sigam no Instagram, tá? Deixem seu like. Compartilhem com os amigos. E se inscrevam aqui no canal. Até o próximo vídeo.